É comum nas palestras as pessoas me perguntarem qual que é a melhor engine para se trabalhar. Unreal? Qual é engine? Unity? Parece pessoas céticas procurando uma forma de fé, uma religião, um caminho. E isso advém por conta da nossa cultura chão de fábrica. Não importa se no escritório, se na indústria, enfim. O fato é que as pessoas cresceram com a cultura de que aprender ferramentas abre caminho e gera uma forma, um ganho real de trabalho para monetizar. Isso é um grande engoto, uma grande falácia. E por quê? Na verdade, o mercado mais do que nunca quer saber de habilidades e competências. As pessoas se focam tanto num programa, num software, numa engine, que acabam esquecendo do principal, que é dominar habilidades, que é ter competência. Bem, eu sempre dava a resposta, fazendo uma analogia bem simples. Você vai caçar, por exemplo, um passarinho. Então, você usa o quê? Um stilingue, vulgo baladeira. Alguns chamam de stilingue, outros chamam de baladeira, dependendo do estado do Brasil. Você vai caçar um urso, você usa o quê? Um rifle. Você vai pescar, você usa o quê? Uma vara com, enfim, uma isca aí, suculenta, dependendo do tipo de peixe, dependendo também do tipo da água. Você vai fazer o trabalho de um sniper, um ateador de elite, você tem que usar o rifle de longo alcance, com mira, telescópia, etc. E tal. Enfim, saber calcular a velocidade de vento, atritura com o ar, etc. Enfim, o fato é que, para cada tipo de projeto, determinada ferramenta, ou no caso aí você pode traduzir isso como engine, software 3D, linguagem de programação, vai ter uma melhor adaptação. Óbvio, se você é mais familiarizado com um determinado programa, ou engine de game, ou linguagem de programação, você vai para esse caminho, tudo bem. Mas o fato é que tem o seu jeito e tem o jeito correto de se fazer. É aquele que vai otimizar o seu tempo, que vai te dar um ganho. Programas, ferramentas, linguagem de programação, literalmente, da noite para o dia você aprende. Óbvio, uma engine leva um tempinho mais? Leva. Mas entenda, uma engine é um framework, é um conjunto de programas. Não necessariamente para se fazer tudo, aquilo é mais viável. Muitas vezes, por exemplo, para um projeto como uma maquete, determinada engine é mais viável. Para um game para mobile, outra engine é mais viável. E, de repente, até um terceiro tipo de engine para desktop ou console, por aí vai. Então, o que acontece? Você não pode se limitar a caixinha, a pensar somente e se especializar em ferramentas. Mas ter habilidades, que são o quê? Os fundamentos, a base, o conceito. De nada vai adiantar, por exemplo, você iluminar 100 programas 3D, mas você não tem noção nenhuma de iluminação, enquadramento de câmera, fotografia, teoria de cores, conceitos de materiais, saber de ter direção de arte, etc e tal. Então, assim, seu trabalho vai sair bem tosco, bem meia-boca, independente qual seja o nível de domínio que você tenha do seu programa 3D. Da mesma forma, em relação às engine de games, se você não tem noção com relação à parte de física, direção de arte, fotografia, cinemática, mecânica de personagem, figurino, etc e tal, seu trabalho também vai ser tosco se você não domina esses fundamentos, essas habilidades, na realidade, né? Então, o que acontece? Só para deixar bem claro para vocês. As ferramentas são importantes a aprender? Óbvio! Mas o essencial são as habilidades, ou seja, o seu alicerce tem que estar firmado em habilidades para que você consiga exercer competências dentro de diferentes ações. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já tenho palestra, inclusive, para muitos programadores. Em uma delas, na Campus Party, tinha mais ou menos uns 280 programadores. Só tinha o programador. E eu perguntei se alguém sabia o que era a matriz ou indexação de matriz ou indexação de ponteiro. Ninguém soube responder. Quer dizer, o camarada está tão focado em aprender uma linguagem de programação que ele não tem a principal lógica. Se eu passar um algoritmo, e é comum as empresas passarem o quê? Um algoritmo para você resolver. Um algoritmo para quem... Na verdade, para desenvolver. Ou seja, é trazido um problema e você tem que desenvolver a solução através de um algoritmo. E não importa como seja a linguagem. Pode ser até uma linguagem hipotética, ou seja, que não exista. Quer dizer, a galera até conhece síntese, conhece linguagem de programação, mas não tem lógica, que é o principal. Só para você ter uma ideia, uma linguagem de programação literalmente se aprende na noite para o dia. E eu sei disso porque eu trabalhei com pelo menos 40 linguagens de programação. E você aprende literalmente da noite para o dia. Você pega o livro, lê, folhe, acabou, já era. Agora, lógica de programação, isso sim leva mais tempo, isso sim depende de você exercitar tentativa e erro, tentativa e erro. Da mesma forma, em relação ao desenvolvimento de games, maquetes, simuladores, realidade virtual, realidade aumentada, você tem que ter conceitos relacionados. Você tem que ter habilidades, e aí eu volto a enfatizar, você tem que ter habilidades relacionadas àquele projeto, àquele perfil de profissional que você quer exercer. Tá ok? E aí você vai conseguir, inclusive, ter o discernimento para entender que determinada ferramenta é melhor para determinado projeto e conseguir executar tudo de forma realmente a contento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Digamos que você domina, sei lá, a Unreal. Você domina a Unreal e vai fazer um teste. Não necessariamente o teste vai ser baseado na Unreal, mas baseado se você tem conceitos e fundamentos relacionados ao que você vai exercer. Seja, por exemplo, level design, design de personagens. Todo mundo, normalmente, quer design de personagens, tem pelo menos um portfólio de ilustrações ou um portfólio com modelos 3D. Para o camarada saber se você tem conceitos relacionados a figurino, se você domina técnicas aí para se criar, por exemplo, a parte de física, de malha, de roupa, de personagens, cabelo. Se você domina as técnicas, você pode estar criando uma textura, uma pele, que a gente chama, na verdade, de skin. Que é a parte que envolve o modelo 3D, a parte do olho. Enfim, se você domina técnicas relacionadas à construção de personagens realmente interessantes, é óbvio, do contexto de cada tipo de projeto. Não importa se é low-pony, high-end, mas o fato é o seguinte. A preocupação maior do estúdio a gente contratar vai ser se você domina as técnicas, se você tem habilidades. E não se necessariamente você domina ferramentas, porque eles não estão preocupados. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, as engines de games, na verdade, até hoje, a maioria das engines de games, elas são proprietárias, não são comerciais. O que é uma engine proprietária? É uma engine que ela foi desenvolvida para aquele estúdio, para desenvolver determinados jogos, que aquele estúdio faz, mas ela não vende comercialmente e também não libera. 90% das engines no mundo, acredite ou não, são proprietárias. É, amigo. Inclusive, a primeira engine no mundo a ser liberada em nível para desenvolvimento free foi a Unreal, seguidamente foi a Unity. Então, por aí, outras como a CryEngine também acabaram, a Havoc, acabaram sendo liberadas. Mas o fato é que a grande maioria dos estúdios possui engines proprietárias. Então, quando eles forem te contratar, eles vão saber que você não sabe a engine deles, porque a engine pode ser proprietária. Ou seja, só eles dominam aquela tecnologia. Então, o que ele vai fazer para poder colocar em xeque você como profissional? Ele vai passar um teste para medir nada mais ou menos do que as suas habilidades, para que você possa exercer a competência dentro do contexto que eles precisam. Simples assim, tá? Não precisa acreditar em mim, não. Acesse o LinkedIn, faz o seguinte, vai no site de qualquer estúdio que você admira pelo LinkedIn, que é essa rede social que é bastante conhecida, bastante aí. Pode-se dizer que é o Facebook dos profissionais do mundo. Lá tem as vagas, tem o perfil que eles precisam de profissional, enfim. Tem os projetos que eles desenvolvem, fazem o dia a dia, os eventos, etc. E lá, inclusive, você consegue ter contato com muitos desses profissionais que trabalham lá. Até porque a tecnologia todo dia está lançando algo novo. Ou seja, a versão nova de uma engine, de um programa 3D, mudanças na linguagem de programação, etc. Fórmulas diferentes de se fazer inteligência artificial e por aí vai. E você tem que o quê? Se adaptar rápido. Mas você só consegue isso se tiver o quê? Habilidades. Então, para você se adaptar e evoluir é necessário habilidades. que faz todo o diferencial. Porque a forma como, por exemplo, a engine funciona, independente de qual seja o programa, a essência é a mesma, independente de qual seja a engine. Então, as ferramentas dos programas, as engines, são como se fosse, vamos falar assim, a musculatura. O esqueleto e a estrutura óssea do seu conhecimento, bem como a alma, a essência, é composta por habilidades. E a parte de musculatura vem através do conhecimento de diferentes programas, engines, linguagem de programação, etc. E aí é que se faz a diferença, tá ok? Espero que você tenha gostado. A gente se vê mais vezes aqui pelo curso de profissões para games pela Camarão Digital. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho